O Ministério da Educação está propondo ao Congresso Nacional um volume de recursos financeiros para as universidades federais brasileiras para 2017, inferior ao estabelecido no ano passado. Essa redução deve impactar diretamente na Universidade Federal de Goiás. E por isso nós vamos conversar agora com o reitor em exercício da UFG, professor Manuel Chaves. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite. Eu agradeço o convite para a gente esclarecer esse assunto. Para começar, professor, o senhor poderia explicar para a gente quais serão os cortes necessários para essa conta fechar, já que os recursos vão ser inferiores aos do ano passado? Quais devem ser os cortes que a UFG vai ter que fazer? Na verdade, nós vamos ter que fazer uma adequação de todo o projeto nosso para 2017. De certa forma, essa notícia vinda do MEC na semana passada, ela pegou de surpresa todos nós, porque havia um acordo, uma conversa, um diálogo, como é que a Andifes e a comissão de orçamento que o professor Orlando preside, em nível nacional, estava discutindo com o Ministério da Educação, uma proposta de que o orçamento de 2017 fosse acrescido pela inflação de 2016, em torno de 10%, e mais 2,5% de impacto da expansão do sistema como um todo. Essas conversas estavam evoluindo e, na semana passada, de certa forma, foi surpreendido com a informação no CIMEC, que é o sistema que abre o orçamento para as universidades informarem os volumes de cada rubrica. O CIMEC já abriu, portanto, com esse corte em média de 20%. A Universidade Federal, um corte aproximado de 18% no seu custeio, mas o corte capital chega a 47%, o corte de investimento. Isso é um corte brutal para as universidades. Nós estamos num processo ainda de expansão, necessitando consolidar essa expansão. Estamos implantando novos cursos, crescendo ainda para o interior, num programa bastante ousado de inclusão dentro da universidade. Portanto, seria impraticável nós mantermos esse orçamento ainda num sistema em expansão. Quais vão ser as áreas, professor, mais impactadas, caso essa proposta se concretize e a UFG tenha que fazer esse reajuste nas suas finanças? Eu acho que nos dois conjuntos. Esse volume de cerca de 18% de custeio vai nos levar a cortes que a gente já tinha feito esse ano, uma parte para ajustar o impacto também da diminuição dos recursos esse ano, mas vai impactar diretamente no nosso funcionamento. O recurso de investimento em capital, esse sim, de forma brutal, vai impactar na infraestrutura para justamente construir essa fase de expansão da universidade. os projetos de consolidação dos campos novos, dos cursos também novos e dos campos novos que nós estamos implantando. Enfim, parte de infraestrutura necessária para acomodar esse sistema de expansão em todas as regionais da universidade, isso terá um impacto significativo. Nós vamos ter que fazer uma reavaliação de todo esse processo. O que a gente tem feito até agora é fazer, na verdade, um planejamento, propor medidas internas que não prejudiquem o funcionamento da atividade fim da universidade, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. E até agora nós temos conseguido isso, manter essa regularidade dessa oferta do ensino de qualidade, embora a gente já tenha esses cortes. Isso para 2017, com esse volume de cortes, quer dizer, vai ser impraticável. A gente vai, a nossa preocupação central é que esse corte vai, na verdade, atingir essa atividade fim da universidade, que até agora nós conseguimos mantê-la. Professor, no primeiro bloco a gente falou de uma pesquisa que aponta que a universidade brasileira tem ficado mais diversa com alunos de diferentes classes socioeconômicas, e a UFG também é um exemplo disso. Esse corte pode impactar também nos programas de auxílio a esses jovens que entram na universidade e que têm dificuldades financeiras, que precisam de auxílio moradia, auxílio alimentação, bolsa permanência? Aí nós temos uma questão, né? A gente também tem recurso de programas, né? A universidade, ela, na verdade, ela optou por ser uma universidade inclusiva. Então nós temos vários programas que caminham nessa linha. A assistência estudantil, o corte anunciado é um corte menor se comparado com os demais, mas só o fato da gente manter o mesmo recurso da assistência estudantil já nos impede também de possibilitar o atendimento ao número maior de estudantes. Quer dizer, de qualquer forma, esse é um recurso que vinha crescendo substancialmente e o simples fato da gente não ter ajuste e ter um corte em média de 3% já nos vai afetar a possibilidade da gente expandir esse sistema necessário hoje, já que a gente tem demanda reprimida a ser atendida ainda nesse programa e, portanto, isso inviabiliza também a expansão desse programa na universidade. E o que pode ser feito para que essa proposta não seja aprovada ou que, pelo menos, esse corte seja menor? Olha, a proposta está inserida no sistema e numa proposta orçamentária para 2017. Nós acreditamos e todo o conjunto de dirigentes das instituições federais que já há uma reação interna da comunidade acadêmica, da universidade, mas essa reação também tem que ganhar a sociedade, tem que ganhar a classe política para sensibilizar, sobretudo, a classe política de que é inconcebível, num país em que necessita muito do conhecimento, necessita da educação, do conhecimento científico, justamente para que ele possa, na verdade, ter condições de sair da crise. Portanto, é paradoxal que nesse momento em que as universidades expandem o serviço público nessa linha cresce e que o governo comece a cortar. E são sinais preocupantes do ponto de vista porque são cortes na educação, não são cortes pontuais na universidade. Nós não temos um sistema isolado no sistema de educação. Cortes na universidade refletem também um corte no sistema como um todo da educação. A universidade é formadora, produtora de conhecimento e isso atinge toda a sociedade. Então, a gente conclama à sociedade esse apoio e da classe política que possa fazer gestão junto com o governo para que o sistema pode ser adequado para esse orçamento ser ajustado para 2017. E os servidores técnicos deflagraram um estado de greve e uma das pautas da Assembleia foi esse possível corte, essa proposta de corte. Essa pode ser uma pressão positiva para que o governo repense essa proposta? Sem dúvida nenhuma. Acho que a comunidade acadêmica deve haver uma reação nesse contexto da comunidade acadêmica. Nós temos hoje um sistema que também dobrou de tamanho, quer dizer, mais de um milhão de estudantes estão no sistema. Esse corte também atinge o sistema dos institutos federais também de educação. Então, quer dizer, o sistema público federal está sob risco com esse corte. Então, penso que esse apoio é imprescindível, o apoio dos estudantes, a sociedade de uma forma geral, porque é um impacto para uma instituição grande como a universidade, mas ele também é um impacto sensível à sociedade como um todo. E é preciso que a gente esteja bastante atento de que a sociedade nossa precisa evoluir. E para isso precisa da educação e do conhecimento. Está certo, professor. Muito obrigada pela presença. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no Boletim e nos demais programas da TVUFG. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigada. A gente está sempre à disposição para o que o senhor precisar falar. Obrigado.